Estou aqui na unidade do Reciclotec, conhecendo e entendendo um pouquinho mais sobre como descartar corretamente o lixo eletrônico. O que eu faço com a pilha, com o computador, com o celular, cadê-lo na minha casa? O primeiro passo é não jogar no lixo, é guardar ele e levar até a gente. A partir dali, nós trazemos esse equipamento para cá e aqui nós fazemos a manutenção daqueles que têm condições de uso e os que não têm, nós separamos ele por tipo de resenha, que depois são encaminhados para vestuagem. Quais os prejuízos que esses materiais podem trazer se forem jogados fora do lixo comum ou em vias públicas, em lados e rios? O fato de uma TV quebrar e ter contato com o sol, com chuva, faz com que os seus componentes se diluvem e contaminem hoje só o pré-ártico e o solo e isso pode trazer doenças sérias como câncer e outras doenças a partir do momento que você tem contato ou tira água para consumo ou faz uma horta na casa ou expõe alimentos naquele local, tudo isso contamina e gera problemas de saúde seriamente para a população. Hoje Brasília é a capital do Brasil que mais tem pontos de entrega voluntária e nos próximos dois anos a gente vai ser a maior capital do mundo com pontos de entrega para a sociedade. Então convidamos você, que está aí em casa, esse final de ano, a fazer uma análise sobre tudo que você tem dentro da sua casa e descartar todos os nichos eletrônicos nos locais corretos. Legenda Adriana Zanotto